Oi gente, mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre as minhas primeiras experiências depois de usar o Pro Retinol da L'Oreal, eu usei o sabonete gel e o creme, inclusive vou testar o creme colocar o creme aqui para vocês verem como ele é, como ele fica na pele, tá? Meu rosto está lavado, já lavei com esse sabonete aqui, é um sabonete gel, ele faz bastante espuma, tá? Bastante espuma, deixa a pele limpinha, sem ressecar, minhas primeiras impressões com esse sabonete aqui foram positivas, tá? Pele limpa e não ressecada, então para mim valeu a pena, gostei desse produtinho aqui e como eu falei para vocês no vídeo anterior, se vocês não viram, tá? Aqui no canal, ele é bem grandão, olha só então dá para você usar bastante e ele rende muito, ok? Lavei meu rosto mas antes da gente colocar o creme da mesma linha do sabonete, eu vou mostrar para vocês o que eu gosto de colocar antes ok? Para dar um up, para dar aquela melhorada também na pele Bem, eu gosto muito de usar esse produtinho aqui, não sei se vocês conhecem, provavelmente a maioria de vocês conhecem dessa marca aqui, é uma linha muito grande eu gosto muito desse aqui, porque nesse aqui eu encontro três benefícios e um vidrinho só olha, então, está dando para vocês verem, né? Então, antes de eu colocar o creme, eu vou vir aqui gente, não precisa sacudir não, tá? Mas é porque eu tenho mania, eu gosto de fazer isso é minha mania, não é para fazer isso, está nem escrito ali, mas eu faço, tá? Então, você vai colocar um pouquinho só eu coloco aqui, aqui e aqui, porque ele rende bastante, ele estica bastante, então não precisa se preocupar você vai vir e vai passar, ok? Não precisa esfregar muito, a pele absorve rapidamente o produto, tá? rapidamente vai secar, e aí eu venho com o creme, ok? Ó, está dando para vocês verem daí? Deixa nos comentários, gente, eu fico falando aqui até parece que vocês estão aqui, sentado aqui, eu tenho assim, na minha mente, vocês estão sentados aqui gente, eu estou no meio ambiente, batendo pago mas não dá, né? Vocês estão aí na casa de vocês, no trabalho, enfim então, para saber o que você está pensando, só se você deixar um comentário então, comenta aí, ok? Então, já passei esse servizinho novamente vou mostrar para vocês, esse aqui, tá? Bem bonzinho ele eu usei vários dessa marca, inclusive tem vídeos aqui no canal então, também então, olha como já secou, rapidinho, hein? rapidinho, agora a gente vai aplicar o nosso creminho esse creme é diurno, tá? ele é diurno então, vamos aplicar lindo e maravilhoso olha esse pote olha esse pote aqui ele não é grandão, não, gente o sabonete é grandão, mas o creme não é o creme eu achei ele pequeno tá? Mas no meu caso, que eu uso bastante mas eu acho que talvez dure um mês eu acho que dá, vai durar um mês, tá? já mostrei no vídeo anterior a cor dele, mas eu vou mostrar de novo e eu, como eu falei também no vídeo anterior, ele tem cheiro, tá? não é um cheiro ruim mas eu vou deixar uma dica aqui para as grandes fabricantes de cosméticos para vocês também pensarem e criarem cremes tão bons quanto esses aqui mas sem perfume, sem cheiro nenhum porque muitas pessoas, milhares de pessoas são alérgicas talvez você pense, ah, mas esse cheiro aqui é tão é tão fraquinho pode ser fraquinho para a maioria das pessoas mas pode causar alergia em algumas outras então, quando a indústria, ela cria produtos, né, testados como tem que ser todos os produtos tem que ser testados para chegar até nós mas, sem perfume vai, assim, vai abranger muitas outras pessoas também porque o sem perfume vai poder usar quem não tem alergia mas quer usar um novo produto e vai também ser uma outra oportunidade para uma pessoa que tem alergia de usar um produto que não vai causar alergia tá? então, esse creme aqui, gente ele tem cheiro, tá? tem cheiro sim e eu estou falando isso porque eu sou alérgica mas, assim, graças a Deus deu para tirar de boa mas, tem pessoas que são extremamente alérgicas, né então, olha aqui olha como que ele é um rosto estou usando aqui da tampinha porque, transporte a gente não tem nenhum cuidado gosta de virar de cabeça para baixo joga para cima, joga para baixo é o creme que chega todo todo doido está morto, tá vendo? aí, eu só venho assim estou de batom não é nem para me fazer direito eu não era para ter passado batom depois que eu depois que eu me lembrei porque o meio estava o meio até aqui também se eu fizer isso aqui o batom vai borrar tudo mas aí na tela de vocês, gente é tudo, tá? do queixo até em cima daqui para cima para cima tudo para cima ok? não pode esquecer essa parte aqui não não pode aí pescoço também, gente isso você também tem que fazer no pescoço, tá? não vou fazer no pescoço aqui senão o vídeo vai ficar mais longo do que ele já está longo mas pescoço também você passa o sabonete lava o pescoço seca o pescoço bota aquele serumzinho se você tiver se não tiver bota logo o creme tá? o pescoço também ok? então olha aí como a pele ficou o que vocês acharam? coloca aí nos comentários coloca aí nos comentários o que vocês acharam olha a textura dele e a pele suga rápido tá? daqui a pouco assim eu ainda estou sentindo ele na pele passando a mão assim sinto ele ele ainda está bem presente aqui mas daqui a pouco a pele vai sugar ele todinho tá? ele não fica com aquela aparência de pele toda toda melada parece que você está suado não não fica então essas são as minhas primeiras impressões com essa linha né? já usei tantos outros cremes da L'Oreal tem tudo aqui no canal se você não viu assista mas esse pra mim é novidade e por enquanto eu não tenho o que reclamar estou gostando deixa seu comentário aqui se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal já se inscreve curte deixa o like bonitão a sua presença aqui é muito importante eu preciso da tua ajuda aí do outro lado com o like que você deixar um comentário uma curtida ou uma vez que você compartilhe você não vai ser cobrado por isso é de graça pra você mas ajuda ajuda o YouTube a entender que vocês aí do outro lado gostam desses conteúdos ok? então se você puder me ajudar fazendo isso que eu falei ainda há pouco eu super agradeço e se você não puder também eu agradeço porque se você chegou até aqui agora de alguma forma você também ajudou então ó que Deus te abençoe e a gente se vê nos próximos vídeos beijos e a gente se vê